Música Toda vez acá está en el ojo y son las once en cualquier lugar Música Una goma me hace señas, sube al coche y empezó a palar Não há a vez Devo começar Não é sentível ser igual Mas a verdade É que já É que já Vem Aqui vem Empeçou por recordarme Com sua boca E não estava E sua língua parecia Casi como louca Vamos a chocar Música Música Pasar y pude hacerlo bien Después las shows up me golpeó recién Saco mis mandalones y de apuro E trago, trago, trago e havia algo puro Comendo, com a luz de um superflash E algo extra, com a basura E tão pronto desapareceu este mundo E assim foi como eu fui no mundo Oh, Andes Devo confesar, só sentir-la ser igual Pero a verdade é que já É que já E assim foi como eu fui no mundo 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 Obrigado.